Música Dona Angelita é a avó da mulher de 26 anos que foi agredida pelo companheiro no dia 2 de dezembro no bairro Flor do Ipê, em Senador Canedo. Ela foi a primeira a chegar na casa e encontrar a neta desacordada. Encontrei ela caída dentro do banheiro, aqui assim, parecendo uma bolha desse tamanho e o olho todo roxo, do lado assim, ó. Aí vocês correram com ela para o hospital? Corremos com ela para o hospital. Dona Angelita diz que o agressor ainda tentou evitar que a vítima fosse levada a um hospital, porque sabia que seria preso. Ele me pediu, pelo amor de Deus, não chamo não, não leva não. Ela quase morta lá, quatro, o batimento dela estava quatro. Ele falou, não, não leva não, porque senão eles vão me prender. Eu falei, quanto que vai te prender se você não tem culpa? Segundo a família, a vítima e o agressor já viviam juntos há cerca de quatro anos, mas a mulher nunca havia relatado para nenhum familiar qualquer tipo de agressão. Já a polícia descobriu durante as investigações que o casal tinha um histórico de brigas e que na sua grande maioria acabavam em agressões. Só que a mulher nunca havia procurado a polícia. Ela chorou um dia aqui, ela chorou muito. Teve também com a mãe dela, nessa semana ela foi fazer uma unha lá da coisa, a mãe dela disse que ela falou também, que ninguém sabia o que ela estava passando na casa dela. Deitada lá, veja, tive aquela mina alegre, eu brincava todo dia cedo. Ela me ligava e falava assim, vó, eu falava o quê, Fabiana? Falava assim, eu te amo. E me tratava daquele carinho, sabe? Fabiana Góes da Silva foi espancada com um pedaço de madeira até desmaiar. Ela teve afundamento no crânio e várias lesões pelo corpo. Fabiana foi encaminhada para um hospital, onde continua internada em estado semivegetativo. Por causa das lesões na cabeça, o estado de saúde dela é considerado delicado. O agressor foi preso cinco dias depois em Palmeiras de Goiás. O homem continua preso à disposição da justiça. A delegada que cuida do caso diz que o inquérito já foi concluído e o homem indiciado. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio qualificada pelo emprego de meio cruel. O Ministério Público já ofereceu a denúncia em face dele e ele permanece preso preventivamente. A avó da Fabiana diz que a família agora precisa de ajuda porque ela vai sair do hospital logo para se recuperar em casa. Fralda, ajudar a ter as camas, quem quiser passar o pix da mãe dela. Mas aí ajuda, né? É, ajuda qualquer coisa. Porque vocês precisam montar um ambiente hospitalar para receber. Inclusive a mãe dela tem que sair da casa dela, que ela tem uma casinha pequena, né? E não dá porque tem que ter um quarto para ela separado. Eles vão ter que trocar de casa. É, tem que sair da própria... nós estamos caçando um bacãozinho. A família espera que o agressor continue preso e pague pelo mal que ele fez à Fabiana. Eu quero a justiça porque se ela fosse uma menina ruim, não. Ela ainda falou para mim, vó, eu amo meus filhos. Agora, quando eu vejo o menino dela, tem cinco anos, ele chega aqui e fala assim para mim, vó, a minha mãe sumiu. A gente não vê, mas a minha mãe... porque ela tinha muito carinho. A menina fala, vó, estou solada da minha mãe Fabiana. Uma. 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 Me. Uma.